Você vai montando um elevador, você vai montando apartamentos, você vai montando casa, você monta praça, você monta prédios, entendeu? Você monta um monte de coisa, tudo através da madeira, né? Mesmo quando um ator, uma atriz, ela se incorpora, você lá em cima também, você também se incorpora, porque você sabe o movimento na hora certinha, que tem que descer, o outro tem que subir. E no tempo certo, um, dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, você ensaia isso. Ensaio também não é só pros atores, não é só pros músicos, é principalmente pra técnica, a técnica pode errar nem a pauta. Porque aqui passa a gente de todo lugar no mundo. Abrir mais espaço pra galera soltar o verbo, entendeu? A voz, abrir pro povo chegar. É arte no encontro. A gente não faz teatro sozinho. É um reduto de cultura, entendeu? E aí o diretor pensou que poderia ter uma cena de fogo. Então eu não tive, assim, nenhum sonho. Ah, um dia eu vou trabalhar no teatro. Não, não faz nada disso. Me apaixonei. E em espetáculos que eu tenho prazer de colocar efeitos sonoros, que eu sei que aquilo no contexto e junto com a cena, aquilo vai direto no coração das pessoas. Ser sutil, né? Pra fazer uma boa luz. Essas que a gente lida é que são do poder público e com os retrocessos. Eu acho que ele nunca me deixou ter dinheiro. O técnico, ele tem que ser o contrário, né? Ele tem que ser o cara invisível. O artista tem que brilhar a gente, não. Tem, tem fantasma. Tem. Eu fui buscar ter uma rubrica sobre direção de cena na biblioteca de uma universidade no Brasil. Não tem. Eu não chamo nem de capítulos do que eu escrevi. Eu chamo de movimentos. Eu acho que é algo que tá em movimento. Eu tenho movimento 1, movimento 2, movimento 3. O meu trabalho é um trabalho em movimento, como de todos os técnicos. Eu tenho orgulho muito na minha profissão. Eu tenho orgulho muito na minha profissão.